Fala pessoal, eu sou Henrique Master e você está no canal Olímpica Geral, e agora eu estou aqui com o jogo Braindon. Eu vou deixar o link dele aí na descrição, e eu não sei do que esse jogo é. Mas deve ser de quebra-cabeça. Como assim? Pô, está em inglês, ninguém sabe inglês. Ele está falando, escolha um que tem alto level de Karate Belts. Ah, qual que é a faixa de Karate? Faixa preta. Ué, não é faixa preta, Karate? Então é faixa amarela. Karate, faixa amarela? Nem sabia. Pô, esse jogo... Propaganda, propaganda... Será que tem como eu mudar a linguagem? Porque, pô... Shopping... Aqui, 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 ó... Volta, aqui, ó... Qual que é a linguagem do Brasil mesmo, hein? Aí, agora vai, hein? Porque eu estranhei, porque ele está se destacando no... No Play Store. Como é que ele seria em inglês? Ah, aí, tá vendo? Bom que vocês já ficam a dica aí, ó... Salve a flor murcha. Como é que eu salvo ela? Tirando a árvore do lugar. Trocando o sol de lugar. Como que eu salvo ela? Legal. Olha, é uma espécie de... De minigames, né? Ixi, eu não sei qual que é, não, sinceramente. Ali é azul com verde. Então, é esse aqui, ó. Eu sabia que era esse. É azul com azul. É azul com azul? Não, não é esse aqui, não. Acho que é esse aqui. Nossa, como eu sou bom. De primeira. Quem está mentindo? Ah, tá falando... Você é adotado. Você não é. Ele está mentindo. A mulher está mentindo. Ué, por que a mulher está mentindo? Mas por que o homem está mentindo? Ah, ele só quis dizer que escolher a mulher é uma opção. Que nem sempre funciona. Como você avalaria... Minha valer... Ah, valer... Ah, avaliação para o jogo. Cinco estrelas. Não, mas não agora. Caramba, precisa de internet para tudo. Nicola não suporta ver pérolas na medida em que se recusava a falar com as mulheres que as usavam. Beleza. Encontre a sua sombra. É essa aqui. Não? Essa aqui. Ah, qual é? Não parece a última, não. Não parece. Nossa, encontre o galo. Muito difícil. Encontre os objetos escondidos. Que objetos escondidos? Ah, tá aqui, ó. Um bonequinho. Esse bonequinho aqui, ó. Um caminhãozinho. E um bonequinho dourado. Caramba, cadê esse bonequinho dourado? Achei. Olha isso. Oh, que legal! Que legal! Você perdeu seu telefone no seu quarto. Ajude a encontrar... Meu telefone? Não tô vendo telefone aqui, não, hein. Não tô entendendo qual que é a lógica disso. Achei. Qual copo tem mais água? Esse. Esse? O primeiro. Esse? Então vai esse. Esse? Qualquer um. Ah! Era o primeiro mesmo, hein. Ah! Mano e Mano e Mano teve um QI mais alto. De 163 do que Albert Einstein. Será? Bom. Ah, esse aqui é loja. Por que que servem esses Brain Points? Não tem uma lojinha de... Mas nem ganho dinheiro, né? Vou comprar o quê? É. É verdade. Você vê, eu vou te aplicar aqui nessas coisas. Olho mais telefone. Ah! Não sei. Ah! Salto livre. Não, obrigado. Olha o mais tem o quê? Combine os pares de emoji corretos com esta palavra. iPhone. Ah, esse aqui é telefone. Não, não era telefone, não. Ah, a coisa aqui me deu a dica. É olho e telefone. Mas ele perde a graça, hein. Caça o vampiro. Eu posso levantar as coisas? Não, não posso. Ué. Ué. Esse jogo é bem simples, mas até legal. Ah, de quem que é o filho? A B falou que tem 16 anos. É, deve ser da manhã mais velha. Mostre minha evidência? Não sei. Ah, porque ele é loiro. Por causa do cabelo. Como é que eu vou mostrar a minha evidência? Não, não sei. É, tem um joguinho casual com minigames. Bom, então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se inscreve no canal. E valeu. Falou. Tchau.